Fala rapaziada, beleza? Seguinte galera, hoje nós vamos começar com o nosso quadro, o preview do canal E hoje eu tenho aqui especialmente, nós temos Jabba the Hutt e o trono dele Pela sideshow galera, como vocês podem ver aqui nas imagens Essas aqui são fotos da figura que vai ser lançada agora, né? Mais ou menos no final do ano, lá por outubro, novembro de 2018 E para os fãs de Star Wars, é uma figura muito legal, é um personagem muito bacana Que é, vamos dizer assim, é muito famoso no filme Tem cenas engraçadas, cenas até um pouco nojentas, né? Mas é muito bacana, e ele é o principal antagonista do nosso querido Han Solo, né? E como vocês podem ver, a sideshow caprichou na figura Vocês podem ver que possui o trono, possui os outros aparatos Possui, né? Uma parte de... parece como se fosse um narguile dele, né? E os outros bichinhos ali, ele tem a opção de botar a língua pra fora Tem a opção de mexer os olhos Eu achei bem legal isso aí, achei que ficou da hora Não tive a oportunidade de ver a outra edição da sideshow dele Mas acredito que essa vai ser uma versão que vai ficar... vai ser definitiva A não ser que a Hot Toys lance um, né? Que não é impossível, né? Mas ficou muito da hora Gostei muito da... gostei muito da figura Acho que vai ser um adendo muito legal para os amantes de Star Wars E pena o preço, né? Que está mais ou menos a média de... Vamos ver aqui Mais ou menos... está 795 dólares na pré-venda no site da sideshow É uma figura um pouco cara Concordo Não... Não é uma figura barata Mas para os amantes de Star Wars, vale a pena, né? Pena vai ser trazer isso aqui para o Brasil, né? Vai ter uma taxa bacana, né? Se passar na alfândega, né? Mas enfim É isso, galera Espero que vocês tenham gostado Essa figura está bem bacana Eu vou deixar o link da sideshow aqui Para vocês olharem mais fotos Se vocês quiserem Tem bastante fotos lá E... Obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir esse vídeo Se inscreva no nosso canal Dê um curtir para a gente saber que você gostou Se quiser comentar alguma coisa aí embaixo O que achou do... O que achou... Qual é que são os seus pensamentos sobre a figura Pode colocar aí A gente vai responder E é isso, galera Siga a gente em nossas redes sociais Que é Arroba Coleciona Toy No Instagram E Coleciona Toy No Facebook Valeu Y... E aí